E aí galera, beleza? Aqui é o Artv e sejam bem-vindos, galera, para mais um vídeo de Minecraft. Hoje estou com a Monquase. E aí Monquase, beleza? Quebrou a plaquinha, quebrou a plaquinha. Quebrou a plaquinha do menino. Oh, peguei a... Seguinte, galera, estamos aqui no mapa que outro inscrito fez pra gente ver ou pra gente me enviou no e-mail. Quem fez foi o Matheus Furtado Mendonça, muito obrigado. E Lucas Furtado Mendonça, deve ser o irmão dele. Deve ser o irmão dele. Ah, não, não quebra não. Quebrou. Mas esse mapa tem uma coisa especial, Monquase. Tem uma coisa especial, vamos lá as regras, Monquase. Ai, socorro. Por favor, ó, aqui, vamos lá. Iluminação máxima, a gente já está. Distância e visão máxima, a gente não pode colocar isso, então a questão vai lagar. É, gráficos rápidos. Oh, por que você explodiu a minha cara? Não, sem explodir, estou falando pra mim não explodir, entendeu? Mas por que tem dragão? Aí aqui no meio tem eu... É a líder deles. Monquase, vai na sala feliz da Monquase ali, por favor. Ei, tem a minha sala feli... Vamos ver essa sala feliz aqui. Não, não, estou ficando doido. Vou dar uma sala, né? Estou ficando doido. O cara botou uma sala que só tem cabeça. Não, não, mas está arrependido. Meu Deus, estou ficando doido. Meu Deus, galera, o cara colocou uma sala. Pronto, está show. Ainda estava piscando essa tela aqui. Meu Deus do céu. Tem pra mim. Beleza, galera, vamos lá. Graças a Deus. Li todas as regras, beleza. Monquase, foi ou não? Por que você não tem sala feliz, JV, para ser cheio de Monquase? Ah, porque isso aí eu não ligo. Tá bom, galera, vou pegar aqui o botão. Eu esqueci. Monquase, você pegou o botão? Peguei. Ah, bota aí. Começou. Pontei o botão. Começou. Monquase, você é player 1 ou você é player 2? Vai. Eu quero ser player 1. Não, sou o JVNQ. Esqueci o JVNQ agora. Beleza, vamos lá. Eu quero ser o JVNQ. Lê sua pergunta aí, Monquase. Tá bom. Qual o modo mais perigoso do Minecraft? Ender Drive ou JV? JV, beleza. Acertou. Vai, tem que responder para abrir a porta. Qual o nome da fruta que te transporta? Fruta do couro? Ender Lily. É pende, é pende, é pende. Presta, Monquase. Quando o seu homem vai dar um sorrito e vai entrar o couro, você sai correndo. Exatamente. É a fruta do couro. Minha mãe vai bater a fruta do couro. Exatamente. Tudo bem. Quantas variações de comida existem, Monquase? Eu não sei. Essa ela sabe. Essa ela sabe. Quem disse que eu sei? Eu não sei, não. Essa é a... Quem é essa, Monquase? Ah, isso é fácil. Minha hora dragão. Não me faz. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso comigo. Eu não vou fazer isso comigo. Tá bom, vou responder minhas perguntas aqui, galera. Olá, você jogando. Esse mapa tem várias fases. Essas são perguntas e respostas. Boa sorte, vamos lá. Quantas variações de cores existem? 16 ou 17? Poxa. 16. 16, tá bom. Quantos blocos de água... Quantos blocos a água avança? 8 ou 10? 8, 70? 8, 18. O sinal de restante permanecer ativo até 15 blocos. Oh! Oh, o seu foi o meu não, o que que é? Não, peraí, peraí. Não aprendeu, não. O seu foi o meu não, o que que é? Você quer apertar um botão. O meu não tem, não apareceu o botão, eu errei tudo, acho. É, eu acertei aqui. Por que que eu... O que que tá errado? Oh, você precisa apertar um botão pra ele passar, você tá complicando, você não tá ajudando. A gente tá querendo fazer o mapa aqui, galera. É o meu que existe, claramente, aqui não sabe. Eu não sei o que tá errado. O meu que existe aqui, claramente, tu sabe, né? Vamos, bota a senhora dragão ali, vai. O meu que tava, senhora dragão. E bota em The Dragon. Tenta mudar só esses dois no meio, tá? Tenta fazer tudo corretinho, sabe? Sem zoar. Tenta botar em The Dragon, a primeira. Aí. Vira. Vira, vira. Bota a primeira, já tá vendo que é agora. Muda esses dois aí. Ele tá me tomando, já tinha. Bota a senhora Moon Case ali, no final. Agora muda esses dois. Beleza? Agora muda a primeira. Muda a primeira. Pronto. A primeira, deixa de cima, deixa de cima. Aí, agora tenta mudar esses dois do meio. Galera, ó. Moon Case, quebra lá o bloco, Moon Case. É difícil pra você, vai. Eu entendo, Moon Case, eu entendo, eu entendo. Quebra lá o bloco. O que que eu não consigo? Da Game Mode 1, Moon Case. Da Game Mode 1. O que que eu não consigo, já tinha? Da Game Mode 1, Moon Case. Você não consegue... Tudo bem, tudo bem. Quebra, quebra. Ó, galera, eu entendo, tá, galera? Vocês têm que entender, galera. Que Moon Case não é muito boa em mapas e tudo mais. É, aperta o botão aí. Vai, surgiu uma plaquinha aqui, ó. Apertou? Abriu. Meu Deus. Aperta no, falou. Aperta no, aí, foi, foi, passei, passei. Eu não consegui passar. Já tinha, eu fiquei. Já tinha, socorro. Ela ficou. Quebra aí o bloco, vai. O cara faz um mapa bonitinho, galera. Tem que ter a Moon Case pra bugar o mapa, né? Não fui eu, não é minha culpa. Beleza, vamos ver o mapa. Opa, e aqui? Oh, amigona. Tem que trabalhar na amizade aqui, né? Ah, não, você passou rápido. Você não é? Tem escada do seu lado, tô bem. Nossa, galera, acabou pra mim. Moon Case, volta aí. Vai ter que voltar tudo. Calma, 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 calma. Não tira, não, tira, não. Esse mapa foi testado. Deve ter sido, né? Ele tem, ele é irmão dele, né? Vai lá, já. Ah, não, galera. Eu ia começar a chorar aqui, galera. Ele provavelmente deve ter testado, galera. Eu não tenho... Peraí, Moon, peraí. Já saiu, Moon. Vai. Tem alguma coisa aí que você alcança ou não, né? Tá aí. Eita. Nossa, deu um tapa tão forte o teclado. Vai. Eu vi, você quebrou o seu teclado aí. Vai. Agora vai, hein? Agora vai, hein? Nice! Você nem pulou! Nice! Divinicur. Você me dá vergonha, gente. Andou não, hein, galera. Eu tentei fazer. Eu dei o mesmo máximo aqui. Opa. Peraí, vai ver. Foi. Agora vai, agora vai, hein? Vai lá. Eu tenho que voltar aqui, né? Vai, Luquinha. Eu tenho fé em você. Galera, olha. Eu tentei. Vocês viram. Que eu tentei. Mas... Eu tenho que voltar. Será que o que significa, né, amor? Eu tenho que voltar. Não consegue nem voltar, gente. Eu tenho a ouvidação, velho. Não é o que tá falando. Eu acho que não é o mais fácil, porque é pra gente café com leite. Oi, vamos trocar. Vamos trocar. Vamos trocar, vai com leite. Vai com café com leite. Vamos trocar, a gente passa, vai. Vai com leite. Quero ver agora. Falou muito, falou muito. Vai, vai, volta aí, volta aí. Falou muito. Quase, 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 quase. Volta, volta, volta. Falou muito de mim. Opa, peraí. Peraí, vai de novo, vai de novo, vai de novo. Galera, esses 23 horas de duração já sabem quem foi, né? Não, eu caí, eu caí, eu caí. Volta. Agora vai, agora vai. Agora vai, vai. Você quase, hein? Seguro, faltou segurar o shift. Eu senti, hein? Eu senti assim a escada no meu dedinho. Eu segurei assim, ele tortou e quebrou. Ainda bem que você não conseguiu essa, porque eu caí aqui. Vamos, Kaze, vamos pisar no pessoal do 3d aqui, vai, vai. Vamos pisar aqui, vai. Ó, passamos, galera. Tudo correu bem, tá? Aí, pula no último bloco, pula aí. Aqui, um, Kaze, esse bloco aqui. Tem que subir. Fiz que tudo foi bem, tá bom. Faz um parco aqui, vê se acerta o pulpa daqui do ao menos. Ah, tudo bem. Vai, vai. Vai, vai. Ah, não. Não tem como. Ah, eu caí. Amei. Passou, 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 passou. Levitando, levitando. É the dropping vessel. Eu fiquei pra trás. De novo. Davi, vai pro seu lado. Ah, não. Esse é o meu. Ah, é verdade. Trocar, né? Você tá trocando aí? Se precisar, eu preciso do peito. Eu já, acho que eu perdi o meu tempo de levitação já. A gente, é muito difícil a gente conseguir fazer um mapa, né? É verdade, hein? Eu tentei, Galá. Vocês já tentei passar o parco de escada? Ah, tem que dar effect clear. Eu dei barra que ele me inventaram, boa. Mas beleza, vamos começar aqui o mapa. Vamos lá. Perdão, Mateus. Primeiro nível que a gente conseguiu passar, hein? Passei. Passou e eu. Fica aí atrás. Tô aqui ainda, hein? Não vou desmerecer. Spawn point. Mark, irão precisar. Eeeh. Ninguém falou isso no parco, hein? É, é isso aí, hein? Parco devia ter falado isso, hein? O cara botou escada, galera. Podia ter botado o quê? Tudo. Menos escada. Beleza, pessoal. Passamos. É isso aí. Beleza, o que é isso? O canal do moquês é top. Oh, esse aqui, acho que não foi dele, não. Mas tudo bem. Não sei, olha o que tem aqui embaixo. Tão viva aqui. Meu Deus, isso aqui é difícil. Não é tão difícil, não. Mas dá pra passar. Passei. Meu Deus, não pode cair na mão do que isso. Oh, por que você não barra aqui em mim? Oh, não pode clicar no botão. Hum, o botão era trap, ó. Oh. Era assim. Fica tudo escuro pra mim, por quê? Não sei, tudo escuro pra mim também. Não tem tosse. Não, bota a Night Vision aí. Eu acho que o cara queria dar Night Vision pra gente, entendeu? Quem disse? Ele não me disse isso. Visão noturna. Passei! Passei! Mentira, eu não acredito. Passei! Passou mesmo. Olha que mentira, galera. Jogadores do mapa! Nossa, passou mesmo. Como é que era o negócio? Você clicou no botão? Não, não pode clicar. Ah, pera aí. Deixa eu ver como é que era aqui o negócio final. Eita, você quebrou a cabeça do menino. Eu sou uma menina. Nossa, que legal esse The Dropper, galera. Bom, era muito legal. Felizmente eu não consegui passar rápido. Se você apertar no botão, você morre. Deixa eu ver. E como é... Oh, 1. Mas, pera aí. Como é que você passou pra cá? Ué, eu pulei no Slime Block. Ah, do Slime Block pra cá. Nossa, foi bom, hein? Eu sou esperto. Vamos lá. Parabéns. Você ganhou. Estamos dispostos a fazer a continuação do mapa. Se pedindo a quem quiser o download do mapa, e-mail, Lucas. Aí, ó. Nossa, o cara foi esperto, hein? Se é que é sua cabeça no próximo vídeo, mandem um e-mail com seu nick. Olha aí. Pensa da skin. Olha que legal. Oh, eu tô bonito. Já tenho. Oh, tá bonito, hein? Oh, mas, fala a verdade, hein? Ficou bonito o mapa, hein? Ficou aqui, a gente nova. Não, pera, pera. Falta uma coisa pra ficar bonito. Ah, não. Galera, ficou muito legal o mapa mesmo. Parabéns. Foi um trabalho duro que esses caras tiveram, hein? Eu acho que o melhor do mapa. Deve ter demorado, hein? Deve ter demorado, hein? Aí, quando veio o case, ele demorou dois minutos, tipo, meia hora eles fizeram o mapa. Mas, não. Foi um trabalho duro. Parabéns, cara. Vocês foram geniais. Espero que tenham gostado do vídeo. Gostou o seu like aí embaixo, que é baixo para o meu canal. Se quiser me mandar mapas legais também, galera, me mandem no e-mail. Então é isso. Valeu, beijos e até. Mais... Fui.